Essa pilantragem que eu quero com você Eu tô com vontade de fazer pra te prender Você puxa o meu cordão e vamos ver o que dá Já que é pra mostrar, deixa eu tirar O filtro solar, quero passar Essa é uma massagem que eu faço em você É muito gostoso, mas ninguém pode saber Que delícia de merengue Eu quero tocar, eu quero provar, me lambuzar Eu trouxe o celular pra não queimar Para de rir, que assim eu fico sem graça de ti Passa rápido demais, eu quero mais Chega pra cá e me dá Ah, 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 ah É muito gostoso, mas ninguém pode saber Que delícia de merengue Eu quero tocar, eu quero provar, me lambuzar Eu trouxe o celular pra não queimar Para de rir, que assim eu fico sem graça de ti Passa rápido demais, eu quero mais Chega pra cá e me dá Ah, 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 ah E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal